Começa a boa obra, há de terminá-la diz a Bíblia O rei Davi no Salmo 68, ele falou algo aqui que eu pego isso aqui como um recado para mim, e queria que você pegasse para você, você sabe que esse rei foi muito vitorioso, porque ele conhecia Deus intimamente, a ponto de Deus falar, achei a Davi filho de Jessé um homem segundo o meu coração, tomara que ele diga a mesma coisa de você, de mim também que a gente seja segundo o coração dele, e aqui no Salmo 68, ele falou assim, levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos eu entendo o seguinte, eu tenho que levantar o Senhor Deus dentro de mim, através de que? de um louvor, de uma adoração, de confessar a palavra e se eu fizer isso, os meus inimigos, os meus adversários os males que vem às vezes para perturbar, com doença, com resfriado, com outro problema e de qualquer sentido, eles vão ser dissipados o que é uma dissipação dos males? é mais ou menos quando você acorda um dia assim, está aquela neva, quase não está chegando na frente de repente o sol chega e vai embora, não tem mais nada então é assim com o inimigo, ele está às vezes atrapalhando você é no seu casamento, você está agora de um tempo para cá, está dando para discutir falar alto, ela briga com você ameaça até pegar uma toalha e encher de água lá para poder pegar você de lado e tal mas isso tudo é demônio ela tem que pegar, é um abraço apertado em você todo dia quer viver em você nela também vocês são marido e mulher dois no socorro, foi Deus que fez e tem que viver em perfeita comunhão o resto é tudo demônio então quando eu vi esse versículo aqui uma vez muito tempo eu disse assim, levante-se Deus e sejam dissipados seus inimigos ele não está dando conselho a Deus ele está falando para mim e para você levante Deus dentro de você e você vai ver que seus inimigos já são dissipados Deus toma conta deles é só você chegar com a presença de Deus as coisas já vão mudando mas o que há com você? você está bem? quer que eu faça alguma coisa? e logo começam a querer lhe ajudar ele continua dizendo fugirão de diante dele os que o aborrecem então acabou ele na hora que entra no seu coração que você o traz tem que trazer sempre pessoal você não sabe que dia que você vai passar para uma aprovação a hora que vier você já está preparado em nome de Jesus você está amarrado e sai da minha frente pega o seu mal e vai embora quando você está bem não tem como o inimigo continuar lhe oprimindo eu era rapazinho eu estava dormindo solteiro sozinho né? morava sozinho morava o irmão comigo mas nós dois éramos solteiros dois sozinhos então eu estava dormindo mas daquele sono pesado eu sentia que do lado direito não sei o que era isso aqui depois falava que podia ser fígado como se tivesse uma mão apertando mas estava doendo mas eu estava com tanto sono você vê assim te repreendo em nome de Jesus e virei para o lado acordei no dia não tinha nada quer dizer eu estava na presença de Deus eu orava para o outro se fizeram um curado até caso de demônio na rua que não tinha nada com a coisa eu fui lá e expulsei e a pessoa foi liberta então por que que eu vou agora temer? mas nem caso de demônio tem uma vez eu vim de uma vigília e no Rio no Rio Alengo tinha assim do lado da igreja eu estava passando mas não era eu não estava nessa igreja a vigília era no outro local passando em frente e tinha lá uns barzinhos com aquelas coisas que ficam bebendo cantando e tal e tinha duas moças uma manifestada de demônio no meio da rua assim aí eu parei o carro e ainda ouvi a colega mas se aqui não e ela ia aí eu atravessei o carro para não vir um carro e atropelar a moça aí abriu o carro cheguei assim demônio te manda em nome de Jesus sai dela agora ela fez assim foi moça procura uma igreja aqui tem uma tá então falei com ela assim rápido e conta o que aconteceu aqui agora para o pastor libertar você vai para a calçada as duas flores eu acertei o carro e fui embora quer dizer quando você está bem com Deus Deus dá para você oportunidade você ser usado por Ele até mesmo no trabalho que você está fazendo chegam pessoas com problema e Deus opera mas qual o segredo? Ele está sempre de pé diante de você como Senhor você o respeita você não entra fora da palavra dEle ao contrário tem oportunidade ore que Deus vai abençoar eu tinha um comércio de roupa no Rio eu começava eu comecei a pegar o ônibus eu às vezes eu vinha chegava seis horas da manhã até abrir comércio e aí eu estava cansado já e com sono eu falei não eu vou acordar cedo vou pegar o voo o voo o anjo quatro da manhã nove e pouco e chega lá na rodoviária de São Paulo que era aqui na Duque de Caxias aí eu vinha às vezes do Rio para cá eu sentava tinha dez pessoas só eu ia lá perto do banheiro enquanto eu estava acordado eu vinha adorando a Deus falando com Deus o tempo todo quando vinha uma pessoa eu parava para não achar que tinha um louco ali né olhava para o lado saia do banheiro e eu ia falando com Deus ia falando isso e se você vence tanta coisa bonita que Deus te dá a benção eu comprava um vestido aqui o dia que eu fui fazer negócio o homem chegou o preço de 15 cruzeiros na época eu lembro como se fosse agora mas eu sabia que ia comprar muito aí eu falei com ele só paga 14 ele pegou a nota o pessoal da Zé Paulino, as lojas me pagam 15, por que você vai pagar porque eu vou comprar muito eu compro 10 vestidos de vez 15, eu vou te comprar a quantidade hoje mesmo eu vou comprar quase mil vestidos seu eu não faço, então você vai perder a venda aí me convidou para almoçar e tal e ficou dois gigantes ali aí quando você quase o dia terminar não vai, não, só vou pagar então tá bom, mas vai fazer um acordo que não é só hoje, que eu vou te comprar muito e ajudou? ajudou, eu comprei 6 mil vestidos ao total, caí 6 mil sabe quanto custava um gordinho? 6 mil se eu pedir, você vai me dar um gordinho? nunca vou dar um gordinho para você então com aquele trabalho que eu fiz ali dentro de 3 meses, eu ganhei o dinheiro para comprar um gordinho mas é a sabedoria que Deus dá eu senti no coração o que ele ia fazer, mas você sabe são dois vendedores ali, dois comerciantes, eu vendendo de porta a porta, eu tinha uma firma e ele vendendo por atacado quer dizer, você tem que ter devo de aço e sabedoria do céu e ele ganhou o dinheiro dele eu ganhei o meu e graças a Deus por isso quando você anda com Deus tudo vai bem, pessoal o inimigo perde a batalha tem falado de segundo crônicas 15 não aquelas mensagens que eu já peguei mas eu estou mostrando outro lado daquilo que Deus revelou e o rei Asa que deu a grande mancada dele quando ele pegou o reino o pai dele foi um mau rei mas péssimo e então só tinha violência era cidade contra cidade e o versículo 6 fala assim do 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 15 do segundo crônica 15 porque gente contra gente cidade contra cidade se despedaçavam porque Deus os contubara com toda angústia eles abandonaram a Deus e Deus teve que abrir a porta para o inimigo então agir na vida deles porque o inimigo reclama mas eles não estão te servindo o que que tem? meu trabalho é fazer coisa má assim é com a gente a gente está bem com Deus o bem deixando Deus o inimigo entra e mais Deus toma para ele a autoria da coisa ele permite para a pessoa ver a diferença entre servir a Deus e servir o maligno aí está no versículo 7 está falando aqui o Azarias filho de Albede o profeta falando e diz assim mas esforçai-vos e não desfaleço as vossas mãos porque a vossa obra tem uma recompensa tudo que você faz na fé em Cristo tem uma recompensa você vai conseguir a sua vitória é só perseverar primeiro que o inimigo não vai aguentar porque quando você está em nome do Senhor Jesus você está com o poder de Deus a sua voz você não entende não vê mas ela sai como se fosse um fogo consumidor e o inimigo não aguenta há vezes que a gente está pregando e manifesta eu estava conversando com meu filho Davi esses dias que eu estou pensando lá para novembro e na Índia foi Davi eu fui um dia em Mumbai aquele dia que Deus colocou muito surto eu falei não foi outro dia eu estava pregando mas manifestava tanto demônio igual no início do ministério eles saíam de lá para me agredir aqui mas todo feio ali eu saia fora e tal cai em nome de Jesus ele caia expulsava o demônio e graças a Deus por isso eu estou com saudade de voltar lá para expulsar mais demônio porque aquele povo não tem uma libertação a não ser desse jeito é assim que faz quando a pessoa está possuída tem que expulsar aí o Asa ele disse mas esforçai não desfaleça as vossa mão porque a vossa obra tem uma recompensa e tem recompensa e boa recompensa que Deus dá ouvindo pois as essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed esforçou-se quando você ouve a palavra de Deus faça aquilo que Deus está orientando você sente quando é de Deus você não sentiu não é para você essa palavra mas o seu coração abre você sente poxa isso que eu vou fazer aí ele se esforçou ele se esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim já tinha feito isso no capítulo 14 você pode ler quando ele assumiu o reino estava exatamente assim ele limpou completamente depois de 10 anos de paz passou uma inspiração maligna nele ele reuniu todo mundo pessoal vamos fazer grandes murales na nossa cidade para quando o inimigo vier a terra está em paz mas você não sabe amanhã abriu a porta lá da Etióbia veio Zerá para lutar com ele não era para acontecer aquilo a pessoa foi boba é como você não sei o dia de amanhã eu sei o que? eu sei que Deus disse eu nunca te deixarei jamais te abandonarei vamos ter problema? vamos porque Jesus disse no mundo tereis aflições mas não importa o que vier o que vier vai ser restaçado em nome do Senhor Jesus é só colocar o Senhor de pé dentro de você que o mal não aguenta você fazendo a obra de Deus aí ele tira as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim como também nas cidades que tomaram dos moradores de Efraim que lá tinha acabado o reino de Judá não, esse aqui ainda não tinha acabado de Israel não tinha acabado não e renovou o altar do Senhor que estava diante do pós do Senhor tem que renovar o altar do Senhor no seu coração você que andou meio desviado e sofreu bastante na mão do inimigo renove porque Deus quer usar você esse altar é de o Senhor mas qual é o altar do Senhor? o seu coração o seu coração é o templo do Senhor aqui ele vem e age em você e não tem como ele impedir você de ser feliz aí continua dizendo olha o que aconteceu e ajuntou a todo Judá e Benjamim e com ele os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Semião porque de Israel vinha a ele em grande número vendo que o Senhor seu Deus era com ele e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês no ano décimo do reinado de Asa e no mesmo dia ofereceram sacrifícios sacrifício ao Senhor do disposto que trouxer do disposto que trouxer de onde? quando Zeravei ele andou quatro mil quilômetros é como de Rio Branco no Arca a São Paulo a pé com todo o exército dele com um milhão de gente para esse exército estar ali mas ele trouxe muitos bois ovelhas porque eles tinham que comer durante a caminhada eles estavam passando por terra que não estavam preparados ali para dar comida para todo mundo e eles traziam ouro prata e quando perdiam a guerra perderam tudo você vai ver agora o que que eles perderam olha bem aqui e ofereceram sacrifício do disposto que trouxeram seiscentos bois e seis mil ovelhas não foi todo o disposto é como se fosse um dízimo de tanto boi ou muito ou menos do que o dízimo que aqui não fala que é dízimo ofereceram do disposto o soldado cada um pegava a parte dele e tinha a parte do reino e só da parte do reino eles ofereceram seiscentos bois e seis mil ovelhas fora o que ficaram para eles que eles puseram nos passos quem ganhava a guerra ficava rico por isso que eles partiam para a guerra com toda a força e tinha a lei da divisão do disposto aí está escrito mais aqui e entraram no conselho de buscar o senhor teu de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma mas eu vou pular para o versículo 16 porque veja como esse homem chamado Asa agiu com temor de Deus e também aí ele começou a destruir tudo que estava errado lá e também a Maaca uma senhora mãe do rei Asa olha bem ele a depois tirou ela de ser rainha e você vai entender por que ele a depois para que não fosse mais rainha por quanto fizera a Aserá um horrível ídolo Aserá era um deus fictício havia dois deuses o Baal que era masculino e Aserá era o feminino o templo de Baal o símbolo dele era um órgão masculino e o de Aserá um órgão feminino e ela fez esse templo para lá para Aserá e as mulheres iam lá das mulheres não sei como é que era mas dos homens quando ele pecava e estava crescendo muito esse culto quando o homem pecava ele ia ao sacerdote e falou eu fiz um negócio errado e tal olha para você se redimir desse seu pecado você tem que agarrar uma mulher com consentimento ou não levar de baia de uma ave e ter uma conjunção aí crescia o sacerdote mandou o culto crescia muito e essa mãe dele olha como é que estava o desvio ela fez porque fizera Aserá um horrível ídolo mandou fazer o horrível ídolo talvez fosse esse mas esse aqui acabou e Aserá destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou quebrou tudo e o queimou junto ao ribeiro de Cedrón irmãos quando nós temos que nos consagrar temos que trazer toda a família conversar não na base da briga porque marido e mulher são dois num só corpo assim Deus fez e quando tem separação está certo que a mulher é crente santifica o marido incrédulo marido crente santifica a mulher incrédulo mas o bom quando os dois são a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se quebra facilmente melhor é ser em dois do que um que o cordão de três dobras e por que três dobras porque é Deus quando marido e mulher servem a Deus a força é muito mais forte não dá para quebrar isso é muito lindo essa família vai ser abençoada e o Asa fez exatamente isso ele então quebrou tudo para que não tivesse mais essa coisa feia lá e assim tem que ser na nossa vida quebrou tudo